O Brasil é acima E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar grandinha Dois dias dentro da roupa Quando eu te pegar Ou faça minha heresia Tem certeza que é virar a sua vez A bebida tá chorando A cabeça enlouqueceu O clima tá esquentando Só negaram de você Deixinratos que são Você vai sentar Vá, 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 vá bar Vé bê 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 mê Vá, 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 vá Vé bê 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 Bora, vá, vá, vá Vé bê 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 Bala, vá, vá Esse disco que parece O que vai ficarió O que vai ficar louca O que vai ficar louca E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar bonitinha Doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Eu faço isso, eu faço isso Tenho certeza que vai virar a sua mesa A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá escritando Você vai ficar louca Você vai ficar louca É fácil, ó Bele, beleочas Bele, 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 bele Bele, 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 bele Bele, 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 bele Bele, bele, bele Deixa eu dar numa na rua Eu faço isso, eu faço isso Bele, 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 bele O que mais é a minha mãe já Obrigado.